Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo na paz? Olha, esse dia Deus tem sido bom para conosco E vai ser essa reunião como as outras Muito abençoada E nesse meio tempo eu fui a Curitiba E fiz duas reuniões E que reuniões? Que palavra boa Deus nos deu Que presença maravilhosa Quantas maravilhas Deus está fazendo nas nossas reuniões Tantas maravilhas, prodígios e sinais Que muitas vezes nós ficamos surpresos Com aquilo que acontece E hoje vai acontecer mais Nós vamos ver agora um testemunho Que aconteceu aqui na igreja hoje Roda para mim, por favor Desses dois, um Você foi o que, amiga? Eu estava com uma dor muito forte Na minha cabeça Que essa dor já sofro Dessa dor há muito tempo Quantos anos mais ou menos? Ixi, é muitos anos Mas quantos? Muitos Mais de 10, 15 Mais de 10, 15 Então, é que eu sofri um traumatismo ucraniano E já sofri vários, entendeu? Vários eu já sofri Entendeu? Por causa de labirintite E agora está livre Graças a Deus E vai ficar livre para sempre A gente precisar mesmo Lembra aí Quanto tempo aproximadamente? Mais de 15 anos Uns 20 e por aí Entendeu? Muito acidente Que eu caí Sempre que eu caí É de cabeça Então, foi um acidente Que a senhora sofreu Há 20 anos atrás? Eu sofri o acidente Já faz mais de 20 anos Eu trabalhava no Silvio Santos Eu sofri esse acidente Eu caí Dois andares Entendeu? De escada E eu fiquei Toda engessada Eu sofri Eu fiquei com a Com desvio No meu pescoço Na coluna E hoje a senhora Chegou aqui com muita dor Muita dor Essa dor não sai Essa dor está há muitos anos Na minha cabeça Tem noite que eu não consigo dormir Há mais de 20 anos Lhe acompanhando essa dor? Lhe acompanhando essa dor Na hora que ele estava orando Eu coloquei a minha mão na cabeça Fiquei direto com a minha mão na cabeça E pedindo a Deus Aí Jesus me ouviu E eu estou muito feliz Vai emocionar? Muito, muito É, eu senti que era comigo mesmo E aconteceu, né? Que Jesus veio mesmo Ao meu encontro E eu já estava com a minha mão na cabeça Né? E Jesus Curou-me, né? Jesus colocou a unção dele sobre mim Que coisa bonita, né pessoal? Você observou um fato? Toda vez que ela cai Cai de cabeça no chão Isso é um demônio Que queria matá-la A pessoa tem que sempre observar Mas por que uma coincidência dessa? Tem pessoa que cai de lado Tem pessoa que toma um tom Cai de frente Ela não cai de cabeça No chão E isso aí é uma obra maligna Mas como o poder de Deus está operando? Ele então foi e começou a operação Se ela ficar firme Em Jesus Simplesmente Ela vai conseguir a fé Que não vai deixar mais O mal tocar na vida dela Daqui a pouquinho tem mais Para a gente poder ver aí E Deus abençoar Deixa eu fazer um estudo com você agora Lá em Mateus 15 Lembra daquela mulher Que a filha estava Miserávelmente Endemoniada E que Jesus foi lá Para as pá de Tira e Sidon No Líbano Para descansar Com os discípulos Mas não pôde descansar Porque ela descobriu E foi atrás E ela gritava Jesus Então se pôs a caminho E a mulher atrás de Jesus Gritando 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 Filho da vida Tem misericórdia em mim Isso aqui é exemplo Para nós Que não tem caso Que ele não queira curar não E por que que ele faz maldade Jesus nunca faz maldade não Mas por que que não atendeu Por bem dela Porque quando a fé está pequena Tudo é pela fé O que é a fé? É uma revelação da palavra Que ele dá uma certeza Ela vem por ouvir E ouvir pela palavra de Deus Aí você ouve Deus E entende Aquela fé Faz a conexão com Deus Sem fé É impossível Conectar-se com Deus Não tem jeito E fé Não é um esforço pessoal Eu vou ter fé Eu tenho fé Não, não tem nada a ver Com a mente Vem tudo Vem de Deus Se não vier de Deus Não vai acontecer nada Aí aquela fé Ela batalhou por ela Jesus Os discípulos chegaram E disseram Mestre Manda essa mulher embora Que ela está perturbando A gente aqui Aí Jesus foi E começou a conversar Com eles ali Mas eu não fui enviado Senão as ovelhas Perdidas da casa de Israel A mulher sorriu Porque pelo que eu Dizia o lado da coisa Ela já cria em Deus No Deus de Israel Apesar dela ser Cirofenícia de nação Uma cananeia E quando a Bíblia Dá esse detalhe É para você ver A conexão aqui Mas ela deve ter se desviado Talvez alguém A humilhou lá na sinagoga Porque ela era estrangeira E estava querendo fazer Muita coisa Como isso acontece Até dentro da igreja Mas tudo que acontece É para o nosso bem Bobo é a pessoa Que vira as costas Não Eu vou ficar firme Deus vai me mostrar O que está acontecendo E ela então se desviou Ouviu falar Que ele fazia milagre A filha Nesse meio tempo Do desvio Recebeu um demônio Que a fazia ser Miserávelmente Endemoniada Coisa brava isso aqui Bom, ela então Chegou perto de Jesus E implorou Quando ele disse Não fui enviado Se nós ouviremos Pedido da casa Eu disse É o convite para mim E ela foi E chegou e falou Senhor socorre-me A minha filha Está miseravelmente Endemoniada E Jesus disse assim Não é bom Pegar o pão dos filhos E dar para os cachorrinhos Mas Jesus humilhou A mulher assim Hoje no dia de hoje Daria um processo De assédio moral Quanto a Jesus Que negócio é esse? Mas foi isso exatamente Que foi a sede da sinagoga Alguém falou Essa coisa E ela ficou Se trancou Agora ela vê Jesus Mas não é bom Pegar o pão dos filhos E dar para os cachorrinhos Quer dizer Ela não entendeu a lição Se alguém lhe humilhar Não leva para processo judicial Não Isso é bobeira Não Isso é calúnia É injúria É difamação Eu vou pegar uma grana Bom, o que você estava querendo Mesmo é grana Não limpar Porque o dinheiro Não limpa A moral sua Que foi ofendida Você está com outro lado Bom, aí Essa mulher foi E quando Jesus falou Ela ficou mais animada Ela disse Mas senhor Os cachorrinhos Eu já entendi tudo Debaixo da mesa E como das migalhas Que os filhos deixam cair Os filhos estão deixando cair Tem filho aí Seguindo o senhor Que está cheio de problema E não tem coragem De buscar Não usa fé Eu estou buscando Isso é uma cadelinha mesmo Minha filha Minha filha É uma filha De uma cadelinha Outra cadelinha Mas menor ainda Agora E nós temos o direito De comer Aí Jesus sorriu Mulher Grande a sua fé Cresceu a fé dela Seja feito contigo Como desejas Bom, isso não é Que eu quero pregar Isso você já ouviu Pregar várias vezes Agora vamos ver Versículo 29 De Mateus 15 Que é a continuação Diz assim Partindo Jesus dali Chegou ao pé do mar da Galileia E subindo ao monte Assentou-se lá Então Jesus foi E o pessoal seguindo Jesus E ele então tinha um propósito Tudo que Deus faz Tem propósito Mas por que ele sentou lá no monte? Quer descansar? Descansa ao pé do monte Ele não queria descansar Ele queria provar as pessoas Mostrar as pessoas Que elas tinham que provar Que realmente queriam Deus Queriam a bênção E elas tiveram que subir o monte O primo dele O João Batista Não ia ao monte não Ia para o deserto E as multidões Iam no deserto E o João Batista brigava Raça de víbora Quem mandou vocês Induziu vocês A querer fugir da ira vindoura Não, queremos ser de Deus Então tem que ter arrependimento Arrependimento é isso Eu estou arrependido Vem cá e conta os seus pecados É, eu quero falar para vocês Um dia eu subtraí Um dia eu fiz Tinha que confessar para todo mundo Se tivesse arrependido João Batista Era mais enérgico Do que o Senhor Jesus Jesus sentou-se lá no monte E o que que aconteceu? E veio ter com ele Muito povo Com Jesus É a única saída Não adianta a pessoa brigar Não quer saber de Deus Ele me humilhou Eu não sou cadelo Não sou cão Não sou isso E fez uma coisa Então não tem outro E se ele está humilhando você É para você Ser levantado depois A Bíblia diz Humilhar e vos debasta Potente mão de Deus Se ela se colocou Contra você Sobre você Para humilhar Aceite a humilhação Deus eu preciso Eu na verdade Sou uma pessoa Que precisa ser mudada De dentro para fora E aí Jesus Assentou-se E veio para ir com ele Ter muito povo E subiu lá em cima do monte Se é que queria estar com ele E as pessoas subiram E olha como é que eles vieram Que trazia coxos Pessoas que não andam Andam sobre a coxa Se arrastam Tiveram que levar lá para Jesus E levam um coxo Em cima do monte E dá trabalho Pessoal É no colo Ou na maca Mas levaram E Jesus está lá sentado Está provando Onde está a fé da pessoa Hoje está um negócio De facilidade Filhinho de papai De mamãe Se fala alguma coisa Eu não vou fazer Se ele quiser Ele me abençoa Vai ficar sem bênção Vai partir cedo Vai partir para A perdição eterna Humilhe-se diante de Deus Amigo Humilhe-se de barra Potente mão de Deus Faça aquilo que Deus Mandar para você fazer E se ele achar por bem Vai tocar para você Ser recompensado Aqui ou lá fora Eu prefiro lá fora Que a recompensa É muito maior Eu criei Estou fazendo A obra do Senhor Bom, aí veio trazer Com eles coxos Estão subindo Um monte de coxo E Jesus está sentado lá Cegos Outros que também Para subir Precisa de ajuda Que andando aqui Ele vai batendo Quando tem um buraco Ele sabe Mas ali só tem montinho Como é que ele vai andar No montinho E se ele escorregar E alguém estava ajudando lá Cegos Está no plural aqui Mudos Aleijados Pessoas estavam com pedaço de pau Lá Aquele tempo Acho que não tinha as muletas Que nós temos hoje As bengalas não A pessoa agarrava o pau Não sei se tinha, né E está subindo lá Com aquela dificuldade E outros muitos E os puseram aos pés de Jesus E ele os sarou Tem que colocar aos pés de Jesus Família às vezes tem uma pessoa Que já nasceu paralítica A vida toda Mas um dia de trazer na igreja Já quer trazer e ser curado E às vezes é curado Mas outras vezes não é Tem que trazer cem vezes Mas eu não vou fazer isso Mas você não faz a vida toda É que tem um demônio Que não quer que você obedeça a Deus Enquanto você não entender E abrir a porta Deus não entra e abençoa Então trouxeram a Jesus no caso E os puseram aos pés de Jesus E ele os sarou De tal sorte Olha que coisa linda aqui Que linda foi o culto naquele monte Imagina um monte cheio de gente lá Sentado O mestre lá em cima E se assentando Dando as costas para Jesus Porque quem sentar de frente Para cima do monte Vai cair descosto Perceba bem Jesus está sentado lá Como é que você vai sentar No monte Que olhando para cima Não dá certo O monte é assim Você tem que sentar descosto E virar o pescoço Acho que Deus deu até jeito assim Para a pessoa imitar Até a coruja Virar o pescoço todinho Assim para poder olhar É bonito ver as coisas com Jesus Está lá no monte E levaram E puseram aos pés de Jesus Talvez tivesse um platô lá Onde ficasse mais confortável Não Mas só era um platô muito grande Olha aqui De tal sorte Que a multidão Era muita gente que estava lá Se maravilhou Vendo os mudos a falar Os aleijados sãos Os coxos a andar E os cegos a ver E glorificava o Deus de Israel Mas minha senhora Se não fosse muita gente Então a Bíblia mentiu Então não merece crédito Exatamente como está falando pessoal Quando Jesus está operando Nós temos que entender Que não é uma religião Que nós estamos falando De um pregador Evangélico ou não De qualquer coisa Uma pessoa famosa Que isso passa Mas estão falando de uma coisa Eterna Que muda a vida das pessoas O exemplo que ele dá É muito lindo Você tem que observar Tudo que está acontecendo Conferindo com a palavra de Deus E o que Deus fala Ao seu coração Porque naquela hora Você pode ter uma direção Que vai mudar a sua vida Da sua família Mas mudar por completo E você vai ser essa benção Uma reunião como essa Sabe quem está aqui? Aquele que diz Onde estiver dois ou três Reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Eu estou em nome de Jesus Se você está E estou aqui Debaixo de oração Eu não vim aqui por acaso Eu vou lá e falo qualquer coisa Não Peço a Deus Me dê uma palavra E Deus me dá a palavra Eu vim aqui e dá E eu estou com esboço aqui Que eu acho que não vou nem Fazer uso dele Está aqui ó Grande Mas quando eu vim Deus me colocou essa palavra No coração Então eu vou falar Essa palavra hoje E outra fica para outro dia Então a gente tem que chegar Deixar Deus operar Ah eu tenho uma empresa De cem pessoas Jesus tem uma empresa De bilhões Vezes bilhões de anjos Ele dirige todos eles Sabe o que é isso? São bilhões Vezes bilhões de anjos Que Deus tem Dirige todo o universo E no entanto Ele vem aqui Para olhar para uma pessoa Insignificante quanto eu Que não enxerga um palmo Adiante do meu nariz Que não sei nada Mas ele vem Usa a gente E pega você Que talvez seja Na pior situação E faz de você Uma pessoa abençoada Eu sempre espero Que Deus vai fazer milagre Vai trazer pessoas Super necessitadas Então eu tenho que ficar Bem ligado Na palavra de Deus Tem hora que eu estou Me preparando para vir E vem um familiar E diz Agora não Deixa eu me preditar aqui Que eu tenho que estar Eu entrego o regalo Para não atrapalhar A minha missão principal É pregar o evangelho E glória a Deus Estou aqui firme Também quem só tem 22 anos Olha pessoal Quase não cansa Então vamos falar O que é verdade Na 22 da segunda etapa A primeira já acabou No 50 E Deus aí dá virtude E dá para você também Você não sabe A força que Deus dá Para você Para você fazer A obra dele E você enfrenta Principados Potestades Como se não estivesse Enfrentando nada E não sente nada Você simplesmente Amarra o bicho Manda embora E Deus vem e opera Como vai operar aqui hoje Em nome de quem pessoal? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos dar uma paradinha agora Para ver o que está acontecendo Nas missões Roda para mim Por favor Plantamos a palavra de Deus Traga a irmã Traga a irmã aqui na frente Traga a irmã aqui na frente Quem mais foi curado Diga aleluia Pode aplaudir a Jesus Irmãos Mantenha-se firmes na fé Deus continua fazendo milagres Deus continua curando Diga amém Aí está caminhando Sem a bengala Olha a alegria da irmã Pode aplaudir a Jesus Irmãos Aplauda mais forte Aleluia 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 É por esse motivo Que não paramos de anunciar Que Jesus é a solução Para todas as dificuldades Todo o que se achega a Ele De nada tem falta Olá doutor Soares Me chamo Mihaela E sou da Romênia Mesmo fazendo parte De uma família cristã Eu estava muito longe de Deus E não tinha mais paz Em minha alma Aí eu conheci o seu programa Fala amigo E comecei a me aproximar Mais de Deus Estou muito feliz Muito obrigada por tudo Doutor Soares É maravilhoso Ouvirmos o que tem acontecido Na Romênia Desejamos que esses feitos Também alcancem Todas as nações Eu senti no coração De patrocinar o meu trabalho Eu não estava empregado ainda Daí eu falei Bem assim Que eu ia sair Para procurar emprego E Deus me deu Ele me deu o emprego Ele mostrou para mim Que Ele era Deus Da minha vida E no mesmo tempo Que eu patrocinei Meu trabalho Deus me deu a casa E Ele transforma A vida da gente Porque Ele convida a gente Porque quando Ele fala Que a gente é dele Deus não lança fora Ele sempre vai buscar Aquele que é dele Até uma vez O ladrão chegou Roubou todo mundo E passou por mim Ele guarda os céus Este é o ano não sei se é 25 ou 26, o certo, exato, mas estamos ali falando, as pessoas entendendo na língua deles o que acontece aqui, como aconteceu no Peru com essa mulher, e acontece em todo lugar, creia que hoje Deus quer abençoar aqui em nome de Jesus, você que é patrocinador, quando o banco abrir, vá ao banco nas próximas horas e deposite, porque nós não podemos retroceder um milímetro, não seja a culpa sua que Deus lhe chamou, pôs no ministério, mas missionário, eu estou no aperto, ora a Deus, fala, Deus, eu estou errado, porque é vida com abundância, eu estou obedecendo ao Senhor, aqueles que são fiéis, que creem e verão a tua glória, e eu quero a prosperidade, e Deus vai lhe dar essa prosperidade em nome do Senhor Jesus, você tem o direito de ser abençoado, e assim, porque você está abençoando outros, então nas próximas horas, vá ao Bradesco e diga para o caixa do Bradesco, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, 3378-2, na conta 29315-612, 29315-612, quem está aqui não sai, se não ganhou ainda, vai ganhar a nossa revistinha, a nossa carta viva, chamada Certeza da Vitória, que mostra aqui a festa do Rio de Janeiro, que ficou na história, gente que me encontra por aí no aeroporto, gente de televisão de Soares, que multidão, como é que Deus abençoou, foi o melhor que aconteceu na vida delas, porque todo mundo ali foi abençoado, deixa eu só dar um versículo para você, que eu dei há dois programas atrás, repeti no anterior, mas é muito forte esse versículo, está depois do livro de Daniel, vem Oséias, é Oséias capítulo 11, vamos ler para Oséias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, é fácil encontrar, capítulo 11, versículo 12, essa palavra aqui vai iluminar agora, aqui o que nós temos, aqui essa palavra, uma verdade que precisa ser dita, para que você seja abençoado, diz assim, Efraim me cercou com mentira, quem era esse Efraim que cercou a Deus com mentira? Efraim era um filho de José, que era filho de Jacó, aquele que foi vendido no Egito como escravo, que depois tornou-se o primeiro ministro, e casou-se, e teve, a mulher dele teve dois filhos, às vezes assim, eu tive um filho, o homem não tem filho, quem tem é a mulher, quer dizer, quem teve lá foi a mulher dele, então aí o José, teve, a mulher dele teve dois filhos, ele era pai de dois filhos, e um chamava Efraim, o outro Manassés, e eles herdaram ali, como se fossem filhos de Jacó, que eram netos de Jacó, e essa tribo de Efraim, foi muito famosa, cresceu muito, no entanto, essa tribo, cercou o Senhor Deus com mentiras, como assim missionário? Eles contavam mentiras, diziam que estava doente, não estava? não, eles acreditaram na doutrina, que os homens inventam, cuidado com isso, não tem uma pessoa, que pode inventar, nenhuma doutrina, doutrina está na Bíblia Sagrada, por isso, todo mundo tem que ter uma Bíblia, quando o pastor vai pregar, abre a Bíblia, acompanha, anota, depois faz um estudo, se ele falou, em desacordo, com a palavra, ele está mentindo, está cercando a Deus de mentira, e o Efraim, cercou a Deus de mentira, e o que aconteceu? Deus não pôde operar, quando você crê em qualquer coisa, que não diz a Bíblia Sagrada, você simplesmente está crendo em mentiras, essas doutrinas cercam a Deus, para não lhe abençoar, você talvez não seja o responsável, alguém inventou, e já inventaram tantas outras aí, essas doutrinas que não são bíblicas, são um perigo, são um veneno, elas trazem o diabo a operar a você, e amarram a mão de Deus, elas cercam Deus, e impedem de Ele abençoar você, porque você aderiu a essas doutrinas, eu só quero aderir, o que eu aprendo na Bíblia, qual é a doutrina da Igreja da Graça? Ela não tem doutrina, quem tem é Deus, e a Bíblia é Sagrada, é aqui que nós nos pautamos, e graças a Deus por isso, aí nós vamos ser pessoas abençoadas, então Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, o que é a casa de Israel? O reino de Davi foi dividido em dois, depois que o Salomão morreu, o filho dele, Romão, veio e dividiu-se, duas tribos ficaram fiéis à casa de Davi, ficou o reino de Judá, e dez tribos fundaram o reino de Israel, com esse nome, a casa de Israel, essa cercou Deus com engano, primeira coisa que o homem que dividiu fez, você não vai acreditar, e esse homem foi abençoado por Deus, não teve uma morte quando ele fez a sedição, Deus proibiu, desde lá que eu sei o que estou fazendo, esse homem foi e criou dois bezerros de ouro, fez uma festa linda e disse assim, olha Israel, o pessoal dele, esses foram os deuses que tiraram vocês do Egito, mas sofreu muito, anos depois o filho dele estava muito doente, ele chamou a mulher e falou assim, mulher, vai lá no profeta Aias, e não diz que você é mulher do Jeroboão, não, chega assim, roupa simples, não como mulher do rei, e disse assim, profeta, eu tenho um filho que está morrendo, faz alguma coisa, e foi toda preparada, se vestiu de camponesa, mas quando ela, o profeta estava muito velho, já não enxergava mais nada, quando ela pôs o pé na porta e gritou, entra a mulher de Jeroboão, mas é, puxa vida, o homem é de Deus mesmo, ele disse, vai lá e diz para o seu marido, que na hora que você pôr o pé na cidade, o seu filho vai morrer, e morreu, porque ele brincou com Deus, e mesmo assim, continuou no engano, Deus disse que ficou cercado, por causa desse povo no engano, Efraim me cercou com mentira, e a Israel com engano, mas Judá, que era o outro, que ficou feio a casa de Davi, ainda domina com Deus, e com o santo está fiel, ainda, Deus já sabia que ele ia desviar, desviou e passou 70 anos na Babilônia, irmão, vamos levar as coisas de Deus a sério, vamos entregar a nossa vida a Jesus, e conversar com Ele, e servir a Ele, porque nós estamos cercando a Ele de mentiras, e essas mentiras estão impedindo a gente ser abençoado, e Deus vai abençoar, e nós vamos ser pessoas vitoriosas, amém? Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus? Eu vou pedir a Deus, para perdoar os pecados, mas não vou mandar você repetir a oração não, enquanto eu estiver orando, você faça a sua oração, que se você não quer ser perdoado, é bobeira você repetir, Deus, eu confesso os meus pecados, mas continua, não Deus, eu preciso, aí você ora sozinho, curva a cabeça e fecha os olhos, e se quiser ser salvo, também ore, você é livre, para querer o bem ou querer o mal, você é livre para ser Efraim, ou ser Judá, e sendo Judá é para sempre, tá? Pai, eu estou agora entrando em oração, em favor de todas as pessoas, e eu creio que no meio desse povo, eu para mim, todo mundo quer, Pai, se algum não quiser, eu lamento, mas eu quero que o Senhor abençoe, a pessoa está dizendo, perdoa-me dos meus pecados, purifica o meu coração, me santifica, Deus amado, eu quero fazer a Tua vontade, Pai, eu vim agora, interceder por essas pessoas, que estão confessando os pecados, que praticaram, desde o nascimento até agora, gente que está triste, por não dominar, ó Deus, o seu coração, não dominar o seu corpo, e quando vê, está pecando, meu Deus, perdoa essa pessoa, muda essa pessoa agora, transforma, que ela não crie mais nada, não passe a ser parte, de nada, ó Deus, que cerceie o Senhor, que fecha, que impede o Senhor, de abençoar, meu Pai, agora, essa pessoa que está dizendo, eu aceito Jesus, como Salvador, ó meu Deus, salve essa pessoa, daqui a pouco, vamos ter a comunhão, eu quero essa pessoa abençoada, eu quero essa pessoa, na Tua presença, e agora, eu vou orar, para que ela fique curada, você que está doente, chegou agora, a hora, consenta a sua fé, e quando eu estiver orando, manda o mal embora, meu irmãozinho, é a hora de você vir para Deus, agora, de corpo e alma, se entregar, porque Deus vai mudar, a sua vida agora, e você vai ser uma bênção, Deus vai transformar, você completamente, chegou a hora, agora, você não sabe, o mal que está programado, programado contra você, que o diabo programou, e Deus vai desfazer agora, pois como ministro, da palavra de Deus, eu repreendo, toda doença, que está nessa pessoa, todo tipo de enfermidade, que está ainda, da maneira, embrionária, que está crescendo, de uma maneira silenciosa, e essa pessoa, nem percebe, mas quando estourar, talvez não tenha mais jeito, pois demônio, vai ter jeito agora, porque em nome de Jesus Cristo, eu expulso você, dessa vida, em nome de Jesus Cristo, eu determino, a sua saída, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, que você vá embora agora, que você solte essa pessoa, que você desapareça, que você não fique mais, nessa vida, vamos orar agora, sério pessoal, você que tem uma sequela, de acidente, você que teve um desastre, tem qualquer problema, na vida, agora em nome de Jesus, ora comigo agora, daqui um minutinho, o pastor Jaime, vai entrar orando, e vai duplicar a oração, hoje talvez, não tenha nem, não tenha nem novela, da vida real, porque vai ser só, operação de Deus agora, Deus trouxe você, para você ser abençoado, essa falta de ar, tem que ir embora, esse medo do coronavírus, tem que ir embora, da sua vida, você tem que enfrentar, esse demônio, que está destruindo, muitas vidas, dizendo, em mim você não vai tocar, porque eu sou de Deus, e quem é de Deus, o maligno não lhe toca, creio agora, você tem autoridade, para pisar na cabeça, do inimigo, e para desfazer esse mal, esse mal, já está tremendo agora, e já começa a sair, oh meu Deus amado, agora use o pastor Jaime, para tua glória, Senhor, oh nosso Deus, usando o teu poder, usando a autoridade, do nome de Jesus, pai, nós oramos, eu quero essa igreja, orando, eu quero esse povo, no fogo de Deus, meu irmão, levanta a sua voz, e mande o mal embora, essa dor de cabeça, forte, essa pressão, no crânio, que você está sentindo, essa dor na nuca, não vai ficar, é agora, ela tem que ir embora, essa dor no peito, esse aperto no peito, esse peso no corpo, esse mal estar, esse peso nas pernas, que você nem está, caminhando direito, eu digo, oh mal, saia daí agora, vai embora, em nome de Jesus, eu falo, essa enxaqueca, essa dor de cabeça, essa dor da pressão alta, essa dor na nuca, essa dor na fronte, essa pressão no crânio, essa dor no peito, esse aperto no peito, vai saindo, a dor nos braços, da tendinite, da bursite, do reumatismo, da osteoporose, sequela daquele acidente, daquela cirurgia, que não foi bem feita, e você nunca mais, levantou o braço, vai levantar agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo, oh mal na coluna, a hérnia de disco, eu falo, a inflamação do ciático, eu falo, ao bico de papagaio, eu falo, ao desvio da coluna, a hérnia, que está aí, sai, sai, tem que sair, tem que sair, vai sair, vai ser valente, meu irmão, tem que ser valente, meu irmão, tem que falar com autoridade, falar no nome de Jesus, no poder que há neste nome, essa é a nossa doutrina, a sã doutrina, em meu nome, expulsarão demônios, manda, exija, ordene, e o mal não aguenta, o mal não resiste, vai sair dessa ameaça de trombose, a perna está pesada, a perna está quente, parece que está fervendo, sai daí mal, sai do joelho agora, dessa pessoa, essa falta de cartilagem, essa falta de líquido, essa inflamação, vai sair dessa dona tibia, na canela, essa dona panturrilha, na batata da perna, lá no tornozelo, tem que sair, em nome de Jesus, lá no calcanhar, tem um esporão de galo aí, vai saindo, vai se te plantar, o olho de peixe, a sequela do tom, você torceu o pé, nunca mais caminhou direito, sempre está bancando, sai, sai, sai a depressão, sai a depressão, sai a síndrome do pânico, sai o transtorno de ansiedade, sai esse medo, esse pavor repentino, essa aceleração no coração, essa coisa ruim, que está em cima de você, ainda que seja, uma obra de bruxaria, ainda que seja, uma obra de magia negra, nós desfazemos agora, nós quebramos agora, o espírito imundo, sai aí, você faça a pessoa, vê vultos, que faça a pessoa, ouvir vozes, que faça a pessoa, pensar na morte, pensar em tirar, a própria vida, vamos, saia, 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 nós exigimos, nós ordenamos, toda opressão do inferno, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, que se encostou, neste homem, que se encostou, nessa mulher, saia, vai embora, em um nome de Jesus, levante suas mãos, porque para Deus, não há impossível, porque os impossíveis, aos homens, são possíveis a Deus, e agindo Deus, quem impedirá, tome posse da bênção, em um nome de Jesus, todos digam, amém, o glória a Deus, Jesus é bom, amém, agora, numa atitude de fé, faça o que você, não podia fazer, se eu não estava, levantando o braço, levante em nome de Jesus, foi uma sequela, de um acidente, de uma cirurgia, vai, vai, você não levantava a perna, levante em nome de Jesus, levante sua perna agora, isso, a cabeça estava pesada, estava pastor Jaime, que peso na cabeça, peso no corpo, saiu agora, não quero timidez, acanhamento, tem que dar o testemunho, você não tem que pagar, você tem que publicar a bênção, amém, quem pode fazer, saiu a dor de cabeça, saiu o peso no corpo, saiu o peso nas pernas, nos braços, levante a mão em nome de Jesus, vai lá, quero ouvir bastante pessoas, contando agora, mas nada de timidez, de acanhamento não, todos contando, começando aqui o branco, fala minha irmã, peso no corpo, peso no corpo, isso aí, não tem vergonha de falar, levante a mão, quem mais, em nome de Jesus, vermelho, fala, estava com dor de cabeça, muito forte, passou, querida, glória a Deus, quem mais, em nome de Jesus, eu quero ouvir, aquele peso no corpo, saiu o apeto no peito, saiu, tem que contar, e você que está, torceu o pé, nunca mandou direito, sem mancar, vai andar hoje sem mancar, o vermelho, pode falar, eu cheguei aqui com, assim, um peso aqui no peito, desde ontem, vou fazer, que eu estou com essa dor aqui, tomei remédio, e, eu estava indo para a minha igreja, estou lá da Vila Maria, mas eu falei, mas eu vou lá na sede, vou buscar a minha bênção, e eu creio que estou sendo curada, amém, e pode ir lá na Vila Maria, não tem problema não, já vai curada para lá, e quem mais pessoal, tem que olhar o irmão ali, meu irmãozinho, está muito devagar, eu quero ouvir, nós oramos, não foi por orar não, o branco, eu estava com um incômodo, muito forte na coluna, que já faz uma semana, mais ou menos, passou, aí agora eu orei com fé, e determinei aqui, eu estou sentindo mais nada não, creio que em nome de Jesus, já foi curado, já foi fechado, isso, quem mais em nome de Jesus, levante a mão, nós vamos ter, viu, quatro ou cinco pessoas, nós vamos ter agora, entenda bem, mais dez pessoas contando, em nome de Jesus, a dor que Deus operou, mais dez, esqueça o contrário, mais dez a partir de agora, vai lá, Deus já deu a benção pessoal, novela da vida real, é hoje aqui, lá atrás tem mão levantada, lá atrás lá, vai lá, eu quero contar, o vermelho, saiu a minha coluna, não é coluna, aqui a costela, saiu fora do lugar, essa semana, não conseguia nem trabalhar, nem respirar direito, mas eu cheguei agora, na oração, e eu agora, não estou sentindo mais nada, como diz o outro, chegou na hora do amém, foi abençoada, glória a Deus, cheguei para o meu outro culto, amém, está lá o azul, amém, eu cheguei com uma aflição, no meu espírito, uma guerra espiritual, e agora eu tenho certeza, que eu também posso, da minha vitória, em nome de Jesus, isso aí, glória a Deus, quem mais, em nome de Jesus pessoal, quero ver todo mundo contando, aqui o verde, fala, eu cheguei com muita dor de cabeça, com vontade de vomitar, e a pressão muito forte, e depois da oração passou, passou, glória a Deus, quem mais pessoal, vai ali no meio, tem lá no meio, a moça em alemã, dando a mão lá, fala irmã, dona perna, dona perna, glória a Deus, faltam seis no mínimo, que Deus vai dar, e cadê esse pé aí pessoal, que não estava pisando direito aí, vem lá, cadê, ninguém estava com dor no pé aqui, mau jeito, que deu, vai, procura, mexe, já mexi, mexa de novo, resistia ao diabo e ele, fugia de vós, quem mais, em nome de Jesus, eu falei que eram dez, já foram quatro, não é isso, faltam mais seis, não, Deus vai dar mais, menos não vai ter, você pode ter certeza disso, amém, quem mais, sair o peso nos ombros, sair, vai lá atrás, saiu aquele peso aqui, no cangote, saiu, tem que contar, o azul lá atrás, eu estava com dor no peito, do nada, assim, com a dor, depois da oração, foi embora, foi embora, glória a Deus, quem mais, o branco ali, vai chegar aí, peraí, coluna, coluna, glória a Deus, amém, faltam mais quatro, em nome de Jesus, você vai surpreender, o que nós vamos fazer aqui, o que Deus vai fazer por nós, tá bom, é ele que opera, é disso que você determinar, em meu nome, eu farei, ele que vai fazer, mais quatro pessoas, quem mais, em nome de Jesus, vermelho, coluna, a coluna, amém, dona coluna, faltam três, quem mais, em nome de Jesus, vai ali o branco, dona as costas, dona as costas, faltam dois, vai lá, em nome de Jesus, você vai ver, dor na nuca, dor na nuca, na nuca, amém, faltou uma pessoa, quem mais, vai lá, em nome de Jesus, você vai surpreender, Deus é Deus, é Deus de maravilha, Deus de resposta, dona nuca, verde, dona nuca, passou, amém, agora, acabou, não foi, agora vai ter mais dez, ele é Deus, pessoal, não duvido o poder de Deus, o azul, dor no peito, passou, só faltam nove agora, em nome de Jesus, vai, estamos aqui na presença de Deus, vai lá, vai, pega lá o jiu-jitsu, vermelho, dor nas pernas, dor nas pernas, faltam oito, pessoal, em nome de Jesus, vai lá, ele habita no meio dos louvores do seu povo, ele é maravilhoso, canta assim, tu és maravilhoso, tu és Deus de maravilha, tu és Deus e resposta, Deus que na prova, nunca me abandonará, olha aí, pra você, se você já foi lavado, no sangue do cordeiro, verdadeiro filho de Deus, você é, olha aí, ó, nunca deixe, faltar o óleo precioso, que vem do todo poderoso, o leão da tribo de Judá, maravilhoso, Deus de maravilha, igual a ti Senhor, tu jamais saberá, maravilhoso, Deus de maravilha, tu és o Pai, que verdadeiramente, sabe amar, e do teu lado Senhor, eu vou sempre estar, ele habita no meio dos louvores, eu falei que, mais dez pessoas, teve dez, teve quatro no início, não foi quatro, cinco, aí foi mais dez, agora mais dez, duas já foram, o vermelho, fala, mais sete pessoas, levante a mão, quem saiu agora, no meio do louvor, Deus habita, vai lá, é no meio do louvor, que Deus habita, vai, verde, dor no pescoço, amém, mais seis, vermelho, dor no peito, passou, amém, mais cinco, dor no corpo, mais quatro, azul, dor na perna, mais três, glória a Deus, ele é Deus de maravilhas, vermelho, pastor Jair, um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, que a gente sinto, sempre, e um batimento forte, por dentro, está melhor agora, graças a Deus, mais dois, quem mais, nome de Jesus, então pastor Jair, eu cheguei aqui, comecei a passar mal, e eu estava com muita febre, a irmã ali, do atendimento, mediu a febre, realmente estava muito alta, ela orou, me deu o copo com água, e agora eu não estou sentindo mais nada, eu não conseguia nem ficar em pé, amém, e aqui, que o médico disse, que era desgaste na coluna, e bico de papagaio, que eu tinha que fazer fisioterapia, mas, para honra e glória do senhor, estou curada, o que eu estava sentindo? eu sentia dor na coluna, e não está sentindo mais? não, não tem mais nada, que impediu você fazer algum movimento? sim, era só de andar, você andava, doía? é, até que eu fui no, lá no campo, lá no, botar fogo, no rio, no rio, no rio, e eu voltei, com muita dor, mas, já estou curada, agora estou achando mais nada, glória a Deus, aqui para terminar, 10 não, 10 já foi, né? peso na perna, peso nas pernas, Jesus é bom, não é pessoal? glória a Deus, Jesus é maravilhoso, podem sentar, deixa eu fazer um apelo, você viu, isso é uma novela da vida real, aqui foi a novela da vida real, Deus operou, glória a Deus por isso, se eu pedir a você, patrocinador, não esqueça, o compromisso da obra de Deus, para quem não sabe, é aquela pessoa que mensalmente, contribui com 100, 200 ou mais, ou menos, é o que Deus falou, se você sente o desejo, de ser um patrocinador, ainda não é, eles vão passar aí agora, para você fazer uma inscrição, nós vamos mandar para o missionário, preencha aqui, preencha, no verso, faz um pedido de oração, para que o missionário, ore por um propósito seu, nos devolva essa parte, volta para mim, aí você tem uma cartela, nessa cartela, tem uma oração, tem aqui, telefones para contato, as contas, aquela do Bradesco, que já o missionário citou, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal, e até como depositar, numa lotérica, está bom? Você de casa, é a mesma coisa, ligue, eles vão dar para você, o boletim informativo, que no final, eu vou dar para todo mundo, a nossa festa no Rio de Janeiro, na capa, aquela festa maravilhosa, tem reportagens lindas, lindas, lindas aqui, de vários lugares do mundo, está vendo? Testemunhos do Oriente Médio, da Austrália, da África do Sul, aqui tem para todo mundo, você em casa recebe, ligue lá, 0 operadora 21, 21 41 35 10, São Paulo é 11, 3181 90 22, e pelo site, ongrace.com, e depois que você tiver, as contas também tem no site, aí depois que depositar, não esqueça, que havia autenticado o recibo, você pode levar, em qualquer uma, de nossas igrejas, se você troca, pela revista Graça Show da Fé, ela vem com um DVD de mensagem, do missionário, R. R. Suárez, hoje também não deu, para fazer as perguntas, porque passou bem em cima, O Dona Eliana, você está aí ainda? Fala do nosso filme aí. Pastor, pastor, nós estamos aqui, com essa grande novidade, um filme que estava tão esperado, e que está tendo, uma ótima saída, porque as pessoas, vão fazer o que nós estamos falando, evangelizar os familiares, e amigos, pastor, eu assisti, é um filme lindo, não tem como não chorar, e ser abençoado, na presença de Deus, com esse filme, Torturado por Cristo, pastor, porque a nossa fé, ela é renovada, porque esse homem, mesmo diante, a toda aquela tortura, a toda aquela diversidade, ele não abandonou a fé, e esse livro, eu li o livro, é sensacional, agora amanhã eu assisto, depois eu falo para vocês, eu vou assistir, é para assistir com a família, é muito bom, você vai gostar, a Dona Eliana está aqui, além de DVD, CD, você tem cantinho feminino, masculino, infantil, tem aqui Bíblias, São João 815, Madurela, na igreja do Tem Tudo, na internet, spolvo.com.br, você pode fazer o pedido, pelo telefone, 0 operadora 21, 21 41 51 00, São Paulo 11 33, 3181 8038, 3181 8038, tá bom? Me dá o testemunho da nossa TV, por favor, diretor. O filho mais novo era pequenininho, o que que aconteceu? Ou vendo que ele assistia os desenhos, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, e ele é muito malvado, aqueles bichinhos. Aí o meu filho mais velho, dormindo, e o pequeno assistindo essas porcarias desses desenhos aí, não pega uma vassoura e não vai surrar o outro dormindo. Fizemos muita maldade. Aí conversando com a minha esposa, assinemos a nossa TV e estamos até hoje. não tem mais quebrar cabo de vassoura na cabeça mais velho, porque é só educação. Os desenhos não é maldade, os filmes é tudo coordenado certinho, as reportagens, tem os canal da graça, se não quiser assistir filme, é só a benção. Os meus filhos estão a benção. Ele fala que é cômico, mas é verdade, que tem cada situação, você está vendo agora nos carrinhos, que o camarada vai e pula o carrinho e cai na ponte. Você mais, parece que um carrinho cai na morte e morre todo mundo. Então são pequenas coisas, são detalhes. A nossa TV é um modo de evangelizar a família, ela tem quatro pacotes com onze canais evangélicos. Se você não conhece, pegue para conhecer, você vai gostar. Modo de evangelizar a sua casa. Você vê o canal Show da Fé, o missionário de hora em hora pregando na sua casa. O canal da Bíblia é um locutor lendo a Bíblia para você. e IGD, canal de São Paulo, CJC Juventude, enlace em espanhol. Depois você liga para o pessoal da nossa TV. Se eu não ligar, pastor, é papel, não precisa devolver. Se você já tiver decidido, deixa, preencha a parte de baixo aqui, deixa conosco e o pessoal da nossa TV entra em contato, tá bom? A maioria conhece, se você não conhece, não perca, peça. Você de casa, 0 operadora 21, 3265 5000, 0 operadora 11, 3181 7027, WhatsApp é uma curiosidade, mesmo o número do Rio sem o 0 operadora. Então é 3265 5000, 21, 3265 5000. E no site nossa tv.tv.br. Levante uma mão, por favor, pai, eu dou uma bênção para alguém que ainda está queimando a lombar. Toque nessa pessoa agora, esteja aqui ou em casa. Essa dor lombar está repreendida, anulada, desfeita, em nome de Jesus. Amém. Amém.